olá está começando mais um professor julio responde hoje o romeu garcia do garcia futsal me perguntou como ajustar o atleta de projeto social que vem não vem não tem compromisso né quando mais precisa dele não tá falta treino chega atrasado vamos ver como a gente pode fazer isso seguinte o atleta de projeto social ele não paga mensalidade então esse atleta ele pode ter um tratamento diferenciado e mais rígido a primeira coisa é analisar a como é a a vida desse atleta fora da quadra né tentar identificar como é que a família dele tentar identificar onde ele estuda se ele tem o mesmo compromisso com a escola se ele vai a aula se ele não vai aula para traçar um perfil desse aluno né qual é a tendência familiar né se ele tem algum histórico na família né se essa se essa falta de compromisso dele já alguma coisa que vem de família porque muitos alunos os pais não se interessam anel os pais estão no outro ritmo de vida e não não cobram dele esse tipo de compromisso ou às vezes nem os pais têm mas esse aluno quando participa de um projeto social a grande a grande sacada do projeto social é que depois dos treinos existe os jogos jogos amistosos torneios e competições então por mais que esse atleta jogue bem a primeira medida quando ele começa a faltar é começar a cortar dessas atividades ou seja tem que conversar com ele e dizer fulano a toda aula a gente vai fazer uma pontuação por exemplo dá um exemplo de critério toda aula vai ter uma pontuação final do mês vai ter um amistoso quem atingir 80 por cento das aulas 80 por cento dos pontos vai jogar esse amistoso esse é um critério o outro é dizer cara tu não vai jogar o amistoso porque tu não tá vendo que tá faltando treino porque o professor ajustou o time todo e tu não tava treinando tu não vai poder entrar agora o grande erro dos professores né outras pessoas que cuidam de de time de no caso de entidade social projeto social que às vezes não são professores de educação física mas são pessoas que são ligado a futebol quem tem de futebol né é que assim na hora do vamos ver do amistoso da na 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 vontade de ganhar jogo na vontade de ganhar campeonato acaba colocando os que não merecem para jogar porque jogam melhor né alguns jogam bem merecem jogar mas tem aqueles que aquele aquele atleta aquele menino que não merece jogar que falta treino que diz respeito colega que chama o colega de ruim e ainda ele sai de titular no jogo então começa aí o maior erro é do técnico porque que exemplo técnico vai dar para o resto da equipe que exemplos técnico vai dar para os pais se ele coloca um buri que é indisciplinado que falta treino pra jogar o tempo todo de titular por mais que ele seja bom que ele vai ganhar o jogo sozinho não importa que moral ele vai ter pra pedir alguma coisa depois que os outros atletas para montar uma equipe os coleguinhas que até jogam menos criança não entende às vezes muito criança não sabe aquele que ele joga menos ou mais todos eles acham que jogam bem e aí vão ver um gurique é indisciplinado fala palavrão chama os outros de ruim e ainda leva vantagem quer dizer é o professor tá na vontade de querer ganhar jogo é que eu queria ganhar campeonato está promovendo uma injustiça social dentro de um projeto social que é um projeto todo mundo tem que participar todo mundo tem que jogar o projeto social é para socializar do melhor ao mais ruimzinho que está começando o que tem digamos a coordenador a coordenação motora menos desenvolvida que precisa de aprimoração ele precisa jogar para desenvolver isso aí então todos têm que jogar e o professor tem que fazer critérios né critérios de participação porque é inadmissível num processo o projeto social não é feito para sair atropelando todo mundo ser campeão tem gente que faz time para alimentar o ego eu conheço muito cara que faz time seleciona os guris quer ganhar de todo mundo que atropelar todo mundo escolhe os guris a dedo os melhores né deixa um monte de criança que tem vontade de jogar mas porque não sabe jogar ou porque é ruimzinha não teve oportunidade deixa de fora e pega só os bons e sai gritando aos quatro ventos que tem um projeto social projeto social porra nenhuma projeto social é para valorizar aquele mais ruimzinho que não tem oportunidade aquele que não tem condição de pagar uma escolinha particular aquele que às vezes está com não tem alimentação direito em casa aquele que o pai largou que está largado que o pai não leva para jogar que não incentiva nada que o pai deve estar no outro mundo né que o pai existem dinheiro para cerveja tem dinheiro churrasquinho final de semana mas não tempo a escolinha do filho para incentivar o filho projeto social é pra esse projeto social não é para aquele que que é metido a malandro que é bom que joga joga em 45 time e ainda os caras colocam no projeto social aí que acontece no dia que o projeto social mais precisa de um amistoso ele foi jogar para um dos outros time que alguém deu alguma coisinha mais pra ele ou tinha uma estruturinha melhor ou o cara influenciou ele foi para lá e deixou o projeto social a ver navio e é bem feito para o professor porque isso aí não é culpa do atleta a maioria das vezes é culpa do professor então a gente vamos se ligar o que é escolinha de futebol escolinha de futebol é cobrada tem uma mensalidade projeto social é outra coisa tem que dar oportunidade para todos e esses que são disciplinados eles têm que ser resgatados tem que estar no time mas tem que ter critérios de disciplina para eles tá e depois separado tem o time aí outra coisa o time sim aí eu tenho um time de futebol infantil não é escolinha de futebol não é projeto social um time de futebol infantil é um time que alguém patrocina aquele time alguém monta aquele time escolhe os melhores ele seleciona que ele quer jogar quem não quer jogar ele corta aí é um time então vamos começar a separar bem as coisas o que cada um de vocês tem o que que você tem você tem um time chama de projeto social você tem um projeto social chama de escolinha você tem uma escolinha chama de time a gente tem que definir gente cada coisa é tem um segmento tem um perfil de criança tem um perfil de aluno e tem um critério beleza me estendi demais no vídeo um grande abraço e até o nosso próximo professor julho responde